Quer diversão? Se inscreva no nosso canal e ative o sininho. Bubuxinha, você tá chorando, Bubu? Ô minha Bubu, que coxa fofa da irmã. Você sabia, Bubu, que hoje é o seu primeiro dia na pré-escola? Sabia? Não sabia? Vai, vai. Papai, não, Bubu. Você vai pra pré-escolinha hoje. Vai ser um dia muito importante pra você. Você vai conhecer a tia Perfeçola. Papai, não, Bubu. Vai conhecer os amigos. Não é, que acha? Vocês não gostaram, assim, do seu primeiro dia da escola? Não gostaram? Se vocês gostaram, já deixa seu like aqui, hein? Bubu, você vai aprender um monte de coisa legal, Bubu. É isso mesmo, minha Bubu. Hoje é o seu primeiro dia de aula, Bubu. Você vai gostar da escolinha, vai. Fala pra mamãe, Bubu. Fala pra mamãe, Bubuxinha. Achei você. A Bubu vai gostar da escolinha. Você vai aprender muita coisa legal, Bubu. Dá, Pepeta, pra mamãe? Dá? Olha, lá na escolinha tem muita coisa legal pra você aprender. É, pra você aprender, minha Bubu. A mamãe comprou material novo pra você, Bubu. A gente vai mostrar. É, Bubu. Você anima porque tem material novo pra você. É, Bubu. A mamãe vai mostrar pra você os materiais que a mamãe comprou. Nada de bye-bye. Você vai pra escolinha, Bubu. Olha, Bubu. A mamãe comprou um monte de coisa legal pra você levar pra escolinha. Não foi, mamãe? Foi sim, Amandinha. Olha só. Eu comprei esse kit aqui das princesas, super lindo. Eu vou mostrar pras crianças. Tem esse kit das princesas aqui. Não chora, Bubu. Vai ser legal na escolinha. Que eu vou levar pra Bubu. Tem várias princesas fofas aqui. Ele é uma sacolinha. Olha só que fofinho. Abre bem aqui. E olha só que bonitinho. Vamos ver o que tem aqui. Ah, tem uma cartelinha de adesivos. Que legal. Tem várias princesas aqui. Olha a Jasmine. E a Branca de Neve. A que eu mais gosto é a Branca de Neve. Que eu acho mais fofinha. Um caderninho das princesas. Aqui a tia vai poder fazer algumas anotações. Porque a Bubu ainda não sabe escrever. É o primeiro dia dela na pré-escola. Vamos ver o que mais tem aqui. Uma reguinha super fofa. Que dá pra fazer algumas formas geométricas no papel. Que você pode fazer o formato de várias coisas. Olha só. Lua. Estrelinha. Sol. Nuvem. Maçã. Coração. A Bubu vai gostar de brincar com esses materiais. Porque no pré-escolar. A Bubu vai mais pra brincar do que pra aprender. Um lápis das princesas. Bem fofinho. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Ah, um apontador rosa. Bem bonitinho. Só que esse aqui não tem nenhum desenho de princesa. Mas é lindo. E uma borrachinha das princesas. Super fofa. Ah, a Bubu vai adorar brincar com esse material na escola, né? Eu vou guardar aqui. Porque tem mais outro material que eu comprei pra Bubu. Porque é o primeiro dia dela na escolinha. Então ela vai levar várias coisinhas novas, né? Ela nunca foi na escolinha. Vai ser o primeiro dia dela na pré-escola. Vou fechar aqui. Opa. E olha como ficou uma bolsinha super bonitinha. Tem outra bolsinha que é do Frozen. Que a Bubu também vai levar. Olha que fofa essa bolsinha do Frozen. Tem a Ana, tem a Elza, o Olaf. Olha aqui atrás que bonitinho também. Deixa eu abrir aqui. E vamos ver o que tem aqui dentro. Eu acho que também tem adesivo. Olha só que lindo. Vários adesivos legais. Olha aqui o Sven. Eu acho o Sven muito divertido. Tem também um caderninho. Ah, não. Esse aqui vieram dois. Duas cartelas de adesivo. Ah, que bom, hein? Assim a Bubu vai poder colar bastante. Aqui tem um livrinho. Um caderninho com a Ana e a Elza. E o Olaf aqui. Pra tia colocar algumas anotações pra casa. O lapizinho. Bem fofo. O apontado daqui é roxinho. Ou azulzinho. Eu acho que é roxo. A régua é bem parecida. Dá pra colocar aqui os formatos. E fica bem legal. Borracha. Bem bonitinha. Olha a Ana, a Elza e o Olaf. A Bubu também vai levar essa mochilinha aqui. Que é da Peppa Pig. Olha que fofinha. Tem aqui a parte de trás pra colocar nas costas. E ela vai levar aqui algumas coisinhas. Esse caderninho aqui da Minnie. Que é de anotações. Porque a tia também pode anotar alguma coisinha aqui. Ela vai levar esse caderno. Deixa eu ajeitar aqui. Vai levar também esse livrinho de histórias. Que a tia pediu. Pra cada um levar um livrinho de histórias. Pra ela contar. Essa aqui são as férias de verão da Baby Moranguinho. Vou colocar aqui. Uma borrachinha da Minnie. Que é super diferente. Ela tem várias cores. É só tirar aqui e botar aqui atrás. Que aparece outra cor. Lilás. Azul clara. Azul escuro. Vermelho. E amarelo de novo. Muito legal essa borrachinha. Vou colocar aqui. Pra Bubu levar também. Ela vai levar essa outra borracha aqui. Que é da Minnie. Que a tia pediu. Uma tesourinha da Minnie. Essa tesourinha. Ela não machuca. Porque ela só corta papel. Então não tem perigo da Bubu. Usar essa tesourinha. Lá na escola. E também a tia pediu. Uma cola glitter. A Bubu vai levar da cor azul. Vou colocar aqui. Agora é só fechar aqui. A bolsinha. A mochila da Peppa. Prontinho. O material da Bubu. Já está pronto. Viu aí Bubu? Quanta coisa legal você tem. Agora vai ser muito bom estudar. Bubu. Você estuda direitinho. Tá? E não pode tirar a máscara. Lá na escolinha. Tá Bubu? Tem que ficar de máscara. E também botar o quingel na mão. Mamãe. Pode arrumar Bubu. É isso mesmo Bubu. A mamãe vai colocar a máscara em você. E não pode tirar a máscara na escolinha. Bubu. Tá bom? Não pode tirar. Tem que ficar com a máscara lá na escolinha. Só vai tirar quando chegar em casa Bubuzinha. Isso. Já a mamãe ajeitar. Tá linda Bubu. Amandinha. Você vai lá levar a Bubu comigo? Eu posso mamãe? Pode sim. Só tem que colocar a sua máscara. Tá bom mamãe. Então eu vou que a gente. Coloca a minha máscara. Que eu vou lá levar a Bubu com você. Então tá bom amandinha. Vem cá. Ah mamãe. A gente tapou meu joinha. A mamãe sabe amandinha. A mamãe vai ajeitar a sua máscara. Prontinho. Agora vamos lá levar a Bubu. Hum. Hum. Que soninho. Eu vou mimir na minha cominha. Ai minha minha minha. Ai minha minha minha. Ai vou mimir. Ai que soninho bom. Ai que desespero pra mimir. Um sono nanado. Ah. Já tem gente mimiando nessa cama. Ah. Mas eu acho que cabe. Sempre cabe mais um. Ô soninho bom. Eu acho que calçar a chaminha. Me deu muito sono. Ai eu vou pra minha caminha. Ah. A caminha já tá cheia. Mas a mamãe sempre fala. Sempre cabe mais um. Ai. Chega pra lá meus irmãs. Pra caber mais um. Ai que sono. Ai ai ai. Até que caçar meia quentinha. Dá muito sono. Mas que mamota é essa. Já tá lotado de neném na minha cama. Ei. Você já chegou. Você tá joiando o que a gente tá fazendo tá. Não esquece de deixar seu like hein. E depois compartilha com seus amiguinhos. O que será que eu faço. Que onça. Já tá lotado. O que que eu faço. Quê. Sempre cabe mais um. Ai. Até que eu também acho isso. Vou deitar aqui também. Ponto. Sempre cabe mais um. Bola. Mais um. Que show na casa da minha tia. Tão bom de mimir. Nossa. Mas que super lotação. Nessa cama. Não sei o que eu vou fazer. Já tem tanta criança aqui. Ah. Mas a tia fala assim. Pode vir prima. Sempre cabe mais um. Ah. Então sempre cabe mais um mesmo. Sempre vai caber mais um nesse cantinho. Ai. Eu sabia que ia caber. Ai. 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 Já vou eu com o Chono. Ai. Que Chono. O que que é isso? Meu Deus. Mas quanta criança tem nessa cama? O que eu vou fazer se eu só tenho uma cama? Hum, pensa, 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 pensa. Pensei. A mamãe sempre diz, sempre cabe mais um. Então vamos lá. Sempre cabe mais um. Eu vou deitar aqui. Então aqui cabe eu. Ai, ponto. A casa da minha tia me dá tanto sono. Ainda mais que essas meias quentinhas, eu vou lá dormir na cama das minhas primas. Nossa, mas o que aconteceu aqui? E uma avalanche de criança? Ah, o que eu vou fazer agora? Onde eu vou dormir? No chão? Não, no chão eu não quero dormir. Já sei. Ai, tia Jace, sempre cabe mais um. Então eu vou lá. Isso, sempre cabe mais um aqui nesse cantinho. Ai, que bom.